Música Tamo junto cambada Nois O canal que eu deixei no canal O canal que tá faltando Mijo de égua Olha as carretas passando Quatro e uns quebrados Doze graus E nós tamo aqui No mesmo dia Três, quatro vídeos Eu tô quase chegando na parte baixa Acho que eu vou passar pelo lado de lá Como eu tinha falado no vídeo anterior Aqui a gente não pode andar mais de quarenta Eu saí de casa com a barba feita A barba já tá longa já Com essa velocidadezinha aqui, né Bem na maciotinha Mas devagarzinho E parando, né E aqui é só caminhão Na hora que eu tiver sem vídeo Na hora que eu tiver Começa a faltar vídeo caminhão E eu não tiver Eu não tiver pilotando ainda, né Aí eu vim pra cá Pra ser vlogueiro, né Vou vim cá pra tirar foto Filmar os caminhões, né Passando Do lado aqui do porto Tem um negócio aqui da BP O que eles fazem Acho que deve fazer Refinaria Tipo de De petróleo Ou de gasolina Ou os cabal Lá Será que é que eles fazem aqui Aqui tá o porto de Tamus Portão a gente vinha carregar Ferro e container, né A gente vinha fazer Todos os dois aqui Parabéns Eu vim conversando E não vim controlando aqui, né Praticamente tinha acabado a bateria Eu acho que eu gravei aí Gravei nada Acho que eu conversei sozinho aí Umas Uma meia hora aí Sem gravar nada, né Foda Vamos sair daqui porque Tá escrito ali que os caras Dizem que é uma área Área meio que militar Aqui Ou sei lá Os caras da Os caras caçam a pata aí Ou marreco Ou não sei o que que é aqui Que tá Tem placa pra tudo quanto é canto Eu vim entrando aqui Mas tá cheio de placa Que não pode vir pra cá, né Aí essa daí Essa outra aqui Tá virada aí também, né Acho que é área de caça aqui Reserva de caça Eu não sei Aí antes de tomar um pipoco na base A gente sai fora, né Tô afim de levar um tiro de caçador aí, não Queria passar por aqui Que dava pra Pra ir por de trás É... Evitava aquela estrada principal lá, né Que lá é muito chata Mas tá de boa Vou cortando por aqui mesmo Aí eu não sei se ia dar na casa de alguém ali Ou o que que ia Onde ia Mas tava cheio de placa, né Então Avisando Área de caça, né Área de caça Área militar Militarizada Não sei o que lá Pra caça Aí você faz o que Risca você tomar um tiro Tá bom Desculpa aí Tô afim de tomar um tiro, não Tá de bom Tá beleza A gente pega outra estrada Não tem problema não Imagina se vai ser um problema isso A gente volta A gente pega outra estrada normal aqui O... 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 Delícia É que eu vou pegar o saco? O asfalto tá meio zoado também Pegar voltando aqui, eu vou pegar a rodovia de lá Vou voltar por dentro, mas não Chega, já enjoei Eu tô com o bumbum doendo já Ela vai o fela da puta comentar aí embaixo Hum, cram, cram Tá com o bumbum doendo, né? Que que você não tá fazendo no meio do mato? Eu falo os negócios e já sei o que os comentários que vai vir, né? Eu já até sei já o que vai vir na parada Ó, ela fez 1.500 km, acho que não sei se ela tá em km, acho que tá em milha Não, em km tá o velocímetro, né? Olha lá, os primeiros 1.500 dela Eu não lembro se era com 3.000 ou 4.000 Ou a próxima revisão, né? Ou seja, o motor já tá maciado já, né? Caralho, já caiu uma... Numa... Um pauzinho da gasolina ali Porra! Mal andei! Caramba, que foda, hein? Tá pesando no bolso Não tá dando, não? Os caras cumprimentam, né? Acho massa isso, né? Qualquer um que você vai... Você vai passar por eles aí Olha, esse aqui cheio de caminhão aqui Esse negócio... Esse porra desse caminhão derruba óleo Aí você faz a curva meio natória e você cai, né? Ele... Os caras todos que eu sei que eu passo por... Outros motociclistas, né? Ele tem essa... Essa coisa de cumprimentar, né? Acho legal Isso, né? Acho massa, né? Esse cara é super parceiro Na hora que você para aí no... A gente para aí nos lugares, vem Troca ideia Moto massa, velho! Porra, a sua também é massa, mano! Caralho, velho! A sua moto é muito massa, velho! E a sua também é massa, cara! Porra, que moto é essa aí? É uma mil! Porra, bicho! Mil e a sua? A minha também é uma mil! Caralho, mano! Uma mil também? Fica desse jeito, né? Você anda por hoje, meu brother! Eu ando por aqui, ó! Porra, velho! Eu também ando sempre por aqui, cara! É bom que eu encontrei, tá? De jeito o assunto, né? Essa moto sua é mil? É mil! Oh, velho! Que louco, mano! Porra! E a sua? A minha também é mil! Caralho, velho! Porra, cara! Top, hein! Chega a ser engraçado! E eu comprei o escapamentinho, tem que colocar nela, né? Escapamento não, não deveria nem ter comprado aquela bosta lá! Era só ter tirado o catalisador, né? Não tinha necessidade de ter comprado o escapamento! Porque o escapamento dela, dela original aqui, já é aberto, já, né? Ele já tem um barulho massa, já! O que abafa muito é o catalisador dela, né? Aí teria só que trocar ele! Trocar, tirar, né? Colocar o tubo direto, né? E eu fui lá e comprei o... A geringonça do Acaprovich! Pra colocar, mas não teria necessidade! Mas, como se diz, já foi, né? Não sei se eu vou pegar a rodovia por aqui... Não, deixa eu pegar aqui a esquerda! Vamos pegar a esquerda mesmo! Bora por... Por dentro! Por aqui eu ia pegar a rodovia na volta, mas... Vamos por dentro mesmo! Nós tá de moto, não tá de carro! Nós não ficamos agarrados no trânsito, né? Acho que esse é o limpador de bosta, ó! Deveria ter pegado aqui a esquerda, né? E filho não é mãe! Vacilei! Empolguei com o limpador de bosta e esqueci de pegar aqui a esquerda! Mas nós pegamos por aqui, ó! Tem problema, não? Empolguei com o limpador de bosta e esqueci de pegar o lado certo meu, né? Tá piscando? Tá gravando! É nóis! Vamos voltar pra casa, porque aqui quando o sol se põe não dá pra ficar na rua mais, não! Aí o bringo lindela, né? É muito frio! Fica foda! Tô a fim de passar frio hoje também, não! Próxima vez que eu for sair nela aí pra gravar, eu vou andar lá pros lados de Brighton ali! Brighton ou Eastburn! Gravar pra aquelas bandas de lá! Tom Bridge ali, pra aquelas descendo por ali, né? Ali é massa! Temos um cachorro de bola ali pra andar! Eu comprei ela só pra isso mesmo, né? Só pra dar aquelas roletadinhas aí no final de semana! Então, quando tiver um solzinho, obviamente aí tem dias aí que não dá pra andar, né? Porque só aquele gelo infernal! O infernal não, né? Eu não posso nem falar do inferno, porque o inferno é quente, né? Então... É um frio da porra! Aí a gente sai na moto, aí o nariz fica escorrendo, né? Tem que ficar sungando, né? Porque além do capacete... Ainda tem a luva ainda, não dá pra enfiar a mão aqui dentro, né? Pra tirar a meleca! Aí tem que ficar sungando, né? Esse que é o brabo! Encontramos a primeira filhinha! Opa, o cara já me viu aí, ó! Já pega e agradece, né? Porque o cara foi gente boa! O cara viu nós! Vai ter que agradecer, né? Aí é nesse momento que a gente se arrepende e pensa assim, ó! Pô, eu teria que ter pegado a rodovia, né? Melhor! Se eu tivesse pegado a rodovia, não estaria aqui nessa... E aí E aí E aí Por mais que eles sejam educados Aqui no trânsito Muitas vezes eles não tem a noção Por não ter muito Não ter muita moto na rua Eles não tem muita noção Quando eles vão trocar de faixa Então os caras já pegam e jogam logo Lá na Itália como tem demais Quem está dentro do carro Já sabe Já está meio veaca Eles pregam umas adesivinhas Colocam nas placas luminosas Think bike Think bike Tipo assim Você tomar cuidado Talvez até pelo fato A gente não tem muitas Então Tipo lá na Itália lá Neguinho soca no meio E eu ia embora E aqui na Inglaterra Como eu ainda estou Como se diz Barriga verde na moto ainda Não falo não em questão De dominar a moto De andar nela Eu falo de Saber como é que é Os negócios daqui Tipo eu não sei se eu só Car no meio Que gaysada E no meio Da beoca polícia Tipo os caras Vê o passão Com a moto E pega a placa E chega E manda só aquela cartinha Lá pra casa A gente não sabe Os brogodó do negócio Tem que descobrir Devagarzinho Depois que começa a sair Com o pessoal daqui A gente já está Organizando os rolês Com eles Aí eu vou dar Uma perguntada Pra ver Como é que é Pra gente ficar por dentro Da situação Que é ruim Quando chega aquela cartinha Do governo Você está lá Aquela Aquela facada Pra você pagar Você pensa Puta Miki te pariu Onde é que eu fiz isso Meu Deus Onde foi que eu errei Por que eu fiz essa bosta Errando marcha Ih, caralho Ih, caceta E como todas as coisas Eu sei os meus limites Eu sei até onde eu posso Abusado Daquilo que eu conheço Né Aqui nós vamos Podando por dentro Aí tem um sem vergonha Aqui que ele fica os dois Um pra cá Um pra lá Aí que massa A tia já me viu aqui Já aliviou O nosso lado A outra também me viu Já abriu Tá vendo aí Tipo eles vão vendo O outro já chegou Um pouquinho pra lá Esse aqui também Já chegou pra lá Aí aqui tá a polícia A viatura Então vamos passando Devagarzinho Tá Com cara de quem Essa palaca É meio Do capeta Satã Joga pra cá A viatura ficou ali pra trás Aqui Nós já Promina Ali fuder com tudo ali Já joga pro lado de cá Vambora Já sai fora de tudo Ali a gente não pode entrar Porque é faixa de ônibus No horário De sair de trabalho Pra escutar esse movimento Todo O único foda dela É que ela Pro trânsito Ela é muito Ela é muito pesada Pra sair costurando Eu não falo nem pra manter No corredor Eu falo só pra ir costurando Tipo as vezes Pra sair de um corredor E jogar pro outro Aí ela é meio Pesadona Às vezes É até questão de costume Também Acostumado com moto menor Então aí Pegam as motos grandes Assim E o cara fica Acho meio estranho Eu já vi Você já vai ficando Bem mais confiante Em certas coisas Mas não pode ficar Nem muito pros lados Não Porque senão O carro da frente Para Você chega E junta atrás O que que deu O acidente Baterina Fazendo o outro A gente vai ficando Mais confiante Mas tem que estar Sempre respeitando A máquina Porque senão Como se diz Excesso de confiança Aí é a hora Que o cara se mata Mas pra sair No semáforo Tudo mais Aquela coisa toda Ali Você já Você sente O cara vai sentindo Normal É igual caminhão A gente Nos primeiros dias Aquelas dimensões Ali Você fica Meio cismado Sabe que eu Estou indo legal aqui Sabe que o caminhão Entra ali Depois você põe Ela até no buraco De uma agulha Nem todo mundo Mas o clã clã põe Oof Oof O bom daqui também é que Se o cara andar de boa Tranquilinho, na maciota Sem Sem extrapolar nem nada A polícia não te enche o saco Só que ninguém te enche o saco O cara fazendo o dele Tranquilinho Sem incomodar os outros Ninguém vem te encher o saco Mas até hoje Nesses 5 anos aqui de Inglaterra A polícia me parou uma vez só Daquela parada lá do Do pedaço de ferro Que caiu de cima da carreta E mesmo assim ainda fiz O recurso, pedi o recurso Pra ir na frente do juiz Pra contestar E E não recebi resposta ainda não Foi a única vez né Então de lá pra cá nunca mais Tive o problema que nenhum tipo Passou mais um ali Sabe aquela levantadinha de mão É nóis Muito massa Tô curtindo pra caramba esse negócio aqui A empresa El Mosca Flaca portuguesa Dois Não Esse aqui é espanhol Um português Outro espanhol Hoje foi massa Temperatura de boa Rolezinha de leve Gravei bastante lugares aí Pra vocês aí Nessa Na andada de hoje Radar ali na frente Chuuu Não passa esse dois aí Bora Já foi Vai dar cinco horas já Vou voltar logo lá Chegar Foda ali da Minha perna já tá ficando dura aqui já Opa Vambora É um bem de transporte italiano Esse aí ó E se eu não me engano Eu acho que eu deveria Tá usando a O High Visa né Porque eu acho que é obrigatório Eu não lembro Eu vou dar uma olhada Quando eu chegar em casa Pra ter certeza Mas se eu não me engano Eu acho que Que é necessário Usar o High Visa Na moto né Eu vou dar uma olhadinha lá Pra ter certeza lá né Porque Ou não sei se é só de noite Não sei se é obrigatório durante o dia Não sei Eu sei que tem que ter né Eu sei Eu não sei né Eu tô falando besteira aqui né Eu não tenho certeza né Mas eu vou dar uma olhada aí Pra ver se Se é necessário Tchau Até mais pro senhor Que o senhor foi gente boa aí Gravei o senhor um pouquinho Por detrás aí Mas Tem que ir embora Mas dá pra ficar aí Tchoyang não O senhor foi muito simpático aí Com a motinha Tudo mais Pá Ou que o senhor Chegando na empresa ali Parar ali na empresa Eu vou perguntar Ou Trocar ideia com Reese O cara é inglês né O cara tem Eles é tudo certinho aqui né Com as regras e tudo mais A gente pode ir lá perguntar Como é que é esse negócio Tem que usar Raivisa mesmo Ou na jaqueta tem que ter o O negócio Rinfrangente Eu não sei como é que chama lá Aquele negócio que fica Quando o farol bate Ele fica iluminando Só pra gente ter certeza Que não Que tá legal né Quase chegando a rodovia aqui É nóis Vamos encerrar mais esse vídeo aí Semana que vem Vou ter que ir lá na Itália Dessa vez eu vou de carro Vamos mais uma vez lá E obviamente a gente grava lá A viagem né Bora Bora Já vamos nós lá pra Pra Terra do Papa Mais uma vez Fazer aqueles 3.200 quilômetros 3.200 km E é lá a Suíça de novo Luxemburgo mais uma vez É França Bélgica Caralho a 4 né Vamos lá na Casa da Montanha Vamos lá na Casa da Montanha E o esquema todo né Vamos pegar Não peraí Tem que ficar quieto aqui né Aqui Só sair antes deles Pronto Vamos lá Entrando na rodovia Curtiu Já sabe Rolezinha aí De boa De bobs Com clã clã Yamaha MT10 aí Com o Stano Deixa aquele like Pra fortalecer a amizade A nossa Quando deixar ele sair de lá Deixar daqui aquele Beijo na bunda Até a próxima Fua Tchau Tchau Tchau